E é claro que o seu planejamento, ele tem que... O seu resultado, ele precisa estar de acordo com o seu planejamento. Se o seu resultado tiver acordo com o seu planejamento, ou seja, tudo rolou dentro do planejado. Tudo foi feito dentro do planejado. Esse é um casinho aí que a gente fez recente, trabalhando com implante. Olha só que bacana isso, como é que é importante a gente entender da parte de cirurgia guiada, galera. Olha só que bacana esse caso, cara, de incisivo, né? Esse incisivo lateral. Olha a importância da gente entender a parada de cirurgia guiada e a gente ter essa precisão. Cara, esse implante é um implante da empresa que eu trabalho, só que esse implante não possui kit de guiada. Quer dizer, possui, possui, tá, gente? Mas como está em processo de validação, não está sendo vendido ainda. Só que na época que a gente fez esse implante aí, não tinha kit de guiada. A gente não estava validando ainda o kit de guiada deles. E esse implante é um implante novo na empresa. Cara, e a gente instalou esse implante guiado. A gente teve a mesma precisão se estivesse utilizando um kit de guiada dele. Mas a gente instalou esse implante guiado sem ter um kit de guiado específico. Mas simplesmente entendendo todo o processo. Então, se a gente entende todo o processo, independente se o implante é melhor do que o meu, digamos assim, você vai conseguir um... Eu vou ter um resultado igual ao que você tem. Por quê? Mesmo que eu fizesse, nesse caso, eu dei o exemplo anteriormente aí, né? Fizesse, nesse caso, guiado. Eu e um outro colega, mesmo que o kit dele tivesse, o implante dele tivesse um kit guiado, o meu não, mas como a gente entende o processo, o resultado é muito similar. Nesse caso, especificamente, o implante foi instalado numa posição bem adequada e baseada, como vocês estão vendo, dentro do planejamento. Entendeu? E essa é a precisão que a gente busca. Não é? Quem não quer? Uma precisão do implante bem posicionado, com as distâncias biológicas respeitadas. E tem uma parada, não sei se a galera já notou isso na radiografia. Na tomografia é mais difícil que dá uns artefatos, né? Mas na radiografia é mais fácil de ver. Não tem tanto artefato. Às vezes a gente me pergunta assim, mas esse implante está quantos milímetros infra-óssio. Gente, em primeiro lugar, eu não me preocupo muito com isso num primeiro momento, não. É claro que eu respeito plataforma, um monte de coisa, mas eu vou definir muitas vezes a profundidade da minha plataforma, principalmente a plataforma Morse. Eu baseio muito o posicionamento do meu implante. isso é uma condição minha, tá, gente? Deixar bem claro isso, se é uma condição muito particular do meu conhecimento, do que eu aprendi, dos resultados que eu possuo, entendeu? Eu não estou falando ninguém para fazer isso, mas assim, o resultado que eu tenho é baseado em prática clínica e baseada também em teoria, que a gente lê bastante coisa. Mas assim, normalmente a minha plataforma está sempre relacionada, principalmente Morse, relacionada à minha espessura de tecido mole, tá? Então vai ter situações que a minha plataforma vai ficar nível ósseo, vai ter situações que a minha plataforma vai ficar 2 milímetros, vai ter situações que a minha plataforma vai ficar 1 milímetro infraóssio. Porque eu vou respeitar justamente o meu tecido conjuntivo, o meu tecido mole ali naquela região.